Não, a gente vai pra outra treta, na verdade, que não é essa. Vamos falar mais uma treta. E essa treta também envolve Hollywood e um brasileiro. O diretor e roteirista, criador e etc, José Padilha, que vocês devem lembrar do Tropa de Elite e tudo mais, ele está processando um produtor de Narcos e exige mais de 5 milhões de reais em pagamento. Pra quem não lembra, o José Padilha, que já dirigiu Tropa de Elite, Narcos, aquela série da Lava Jato, que chamou Mecanismo, também dirigiu Robocop, enfim, um cara que tem uma carreira muito boa no Brasil e fora dele. Ele foi um dos criadores da série Narcos. Acontece que ele acusa o colega, o produtor executivo da série, vou pegar o nome dele direitinho pra vocês, Eric Newman, que assinou a produção executiva da série Narcos e ele acusa o cara de ter dado um calotinho nele. Segundo José Padilha, essa série que teve 5 temporadas, teve alguns custos, algumas questões ali, alguns lucros da série que não foram repassados integralmente para ele, o José Padilha, que é um dos criadores. Então ele fala que o Eric Newman teria uma dívida com ele de 1 milhão de dólares, que dá mais ou menos na cotação de hoje, 5 milhões de reais. De acordo com o processo, o Padilha fala, abre aspas, que o cara deve vários milhões de dólares em receitas decorrentes ou relacionadas a Narcos que não foram relatadas aos autores, fecham aspas. A ação judicial de Padilha tem como objetivo recuperar 50% de todas as receitas não declaradas e punir financeiramente o produtor executivo de Narcos. E ainda conforme o processo, Padilha e Newman fizeram um acordo em 2013 para produzirem Narcos em conjunto. A série sobre Pablo Escobar e a continuação, que se chama Narcos México, duraram ao todo 6 temporadas. Então é isso, né? O José Padilha tá putaço aí, falando, dando uma de Rihanna lá, falando, né? Bitch Better Have My Money. E tá aí, né? Vamos ver se ele vai ganhar esse processo. Lembrando que na própria Netflix, né? O José Padilha já fez outros projetos. Como, por exemplo, O Mecanismo, série da Lava Jato, que teve duas temporadas e acabou porque, enfim, né? Era baseado em fatos reais e aí eu acho que o final, se ele continuasse, né? Ele ia ter que mostrar esse final da Lava Jato, que aí é pro departamento de política, é pro boletim Metrópolis, mas vocês sabem que como terminou a Lava Jato, se não souber, pesquisei no Google. E aí eu acho que o Padilha ficou sem material, né? Pra fazer a série. E o Eric Newman, ele atuou no filme Bright, do Will Smith, que é muito ruim, mas é legal porque tem o Will Smith. Eu só quero relatar pra vocês que tem alguém me ligando nesse exato momento aqui. Eu não posso atender. Só segue me ligando. E também ele atuou na série Hanlock Groove. Groove, desculpa. E ele também está no Rebel Moon, que é um filme de ficção científica dirigido por Zack Snyder. Então vamos ver se ele consegue juntar uma grana aí nesses projetos pra pagar o Zé Padilha, não é mesmo?